F Arts Fครama F dólares Tampont Feliz 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 Quem tá falando aqui? Olha como um Mário é burro Aaaaaaah! Perdi Minha carona! Ai 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 ai! Perdi Minha carona! Ai ai ai! Me leva ai! Espera ai mano! Ai não consegui entrar! Eu não sei como é que entra! Hahahaha Que cagado! Bom, vocês tão vendo que eu já tô capturando a primeira bandeira aqui pro time Ah, parei! Hahahaha E eu já venho trazendo alguns vídeos aí dos mapas Do Team Death Match Pra vocês Que eu acho que tá... Tomando tiro, tomando tiro, tem uma aqui Já foi o primeiro, hein Aqui ó, tem outra ali É bom que agora eu vou descobrir como é Ah, é quadrado, agora é quadrado Ihiii É sério que eu não consigo andar? Ué? Ah, tô em cima dele? Tô ou não tô? Sei lá Como é que faz com andar? Não, não sou um veterano em Battlefield Eita caralho Hahahaha Eu consigo... Eu não consigo controlar o bagulho mano Ah, opa, tô pegando uma bandeira aqui ó Uuuu Por que que eu tô andando de renovável? O que que tá acontecendo? O que é dessa porra? Essa porra tá cheio de gente aqui ó Caraca, tá cheio de gente Tá cheio de gente Tá cheio de gente Matei um, hein Matei um, hein Hehehe Agora sim Cadê? Ai maluco Cadê? Cadê os caras? Ah, estão aqui ó Ó, agora já era mano Eu já vi vocês Cadê? Vem cá mano Vem cá Cadê? Eita 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 O bagulho tá ficando doido aqui Tão explodindo tudo Jesus Ah, tá, 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 tá Olha lá, olha lá Olha lá os caras lá ó Lá do outro lado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Esse aqui é o outro ali, né Do meu time, ó Acho que é Não fica ali, tá Nossa A gente precisa de um engenheiro urgente Conquista e controle Rapaz, eu tô, eu estou mandando muito aqui Ah, desculpa Eita, caraca Matei o cara Ah, me mataram Já era mano Esse cara é o Highlander Olha lá, foi o que eu estava tenso e fiquei mudo Cadê o malandro que tava aqui? Aí ele tá Opa, aí sim Ai, tá vindo um tanque Aê É isso aí então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um vídeo aí de BF E é isso aí Não deixem de passar aqui nos links, confiram todos aí E a gente aí vai se encontrar então no próximo vídeo Valeu? Falou, valeu, obrigado e...